E na tarde desta segunda-feira foi realizada a primeira sessão ordinária do mês de junho aqui na Câmara Municipal. O assunto que ganhou destaque foi o pedido de licença apresentado pela defesa do vereador Wesley Silva de suas atividades aqui no Legislativo. Quem falou sobre este assunto foi o presidente da casa, vereador Hamilton Batista do PTB. Confira mais detalhes. Utilizar esse tempo para cuidar melhor de sua defesa, portanto solicitou licença de 30 dias, licença esta aprovada pelo plenário com base no regimento da Câmara. E outros desobramentos poderão ocorrer? Sim, poderão, mas dependerão sempre, como venho dizendo, de provocação. A presidência dos trabalhos não agirá neste caso de ofício provocando qualquer situação, e sim deliberando ou submetendo ao plenário para a deliberação. Na medida em que os fatos forem ocorrendo. A informação do presidente da Câmara Municipal é que a licença concedida ao vereador Wesley Silva não será remunerada. O regimento não prevê nesse caso a remuneração. A partir de hoje, portanto, ele se encontra de licença por 30 dias, licença esta concedida sem remuneração, também com base no regimento interno da casa. Hamilton Batista explicou ainda que as sessões ordinárias do mês de maio serão realizadas com os 14 demais vereadores. Sendo assim, o suplente de Wesley Silva só tem direito de assumir a cadeira do parlamentar interinamente, caso seja necessário prorrogar sua ausência por mais de 30 dias. O regimento determina a convocação de suplentes apenas quando se tratar de licença superior a 31 dias. No caso de vacância até 30 dias, funcionaremos apenas com 14 vereadores e vereadoras. Não deixe-me a interferir em que ele foi falado já samar porfriedeusa. Nãocro aegei, são 3 dias, não camas camadas, não camas camadas, DSG. Mas pra vida yeah e mais coisa eu acho Obrigado.